Seja bem-vinda a mais um vídeo da série Gravidez Semana a Semana e agora nós vamos falar da 23ª semana de gestação. Então, acompanhe esse vídeo até o fim para saber tudo o que acontece com você e com o seu bebê nessa semana de gravidez. Meu nome é Gilmar Gomes, eu sou enfermeiro. Seja muito bem-vinda a este canal. Antes de começarmos, já se inscreva nesse canal, clica no botão vermelho logo aqui abaixo. Também ativa o sininho para você receber notificação de todos os novos vídeos que a gente postar por aqui. Então vamos ao conteúdo. Na 23ª semana de gestação, já está ficando praticamente impossível esconder a sua gravidez. Talvez você já pegue as famosas filas preferenciais sem receber um olhar torto ou desconfiado. Você já começou a conversar e cantar para o seu bebê na sua barriga? A audição do seu bebê está ainda mais desenvolvida. Então, aproveite. E o que acontece no seu corpo nessa semana de gravidez? A cada semana que passa, a mamãe se sente mais plena e realizada. A pele da gestante, ela tem a tendência de ficar cada dia mais bonita, pois os hormônios a deixam mais cheia de vida e plena. O seu útero já mede cerca de 22 centímetros, porém, ele chegará a cerca de 40 centímetros até o final da gestação. Isso significa crescer cerca de 1 centímetro por semana até o nascimento. Essa é uma das melhores fases da gestação. A sua barriga está evidente, porém, você ainda não se sente tão pesada quanto nas últimas semanas anteriores ao parto. Seu parceiro começa a se sentir mais pai ao notar a sua barriga crescendo e podendo sentir os movimentos do bebê. Então, aproveite esse momento. Você já ouviu falar da linha negra? Pode ser que você até já a tenha. Ela é uma linha com um tom mais escuro que aparece na vertical, bem no centro da barriga, dividindo a barriga à metade. E você sabe por que isso acontece? Acontece pela separação dos músculos da barriga. Agora, com 23 semanas de gestação, o bebê precisa de mais espaço para se acomodar melhor. Com 23 semanas, também pode acontecer o aparecimento de mais pigmentação em algumas áreas do corpo da gestante, como axilas, virilhas, costas e, para o pavor de algumas mulheres, no rosto. A linha negra tem a tendência de ir sumindo aos poucos após o parto, mas o que mais apavora as futuras mamães são as manchas no rosto. Outro fato bem comum de ocorrer nessa etapa da gestação são as temidas estrias. E elas surgem acompanhadas de uma coceira sem explicação, normalmente nas áreas dos seios, barriga, costas, nádegas, que são as áreas de maior crescimento na gestação. Se você não está ainda fazendo uso de cremes, óleos e hidratantes para evitá-las, inicie o uso agora mesmo, para diminuir essas chances de desenvolvimento, além de dar uma suavizada nos sintomas. Mas lembre-se de usar produtos recomendados para as gestantes. A partir de agora, é muito comum a mulher começar a se sentir estranha com o centro de gravidade. Durante a gravidez, à medida que o feto se desenvolve, a barriga aparece e o centro de gravidade da mulher se desloca para frente. Isso altera o ponto de equilíbrio dela. Por isso, tome cuidado com possíveis tombos e acidentes nessa fase. Pequenos sangramentos na gengiva também são muito comuns nesse período. Você poderá ter algumas crises de dor de cabeça durante a semana e nas próximas também. Claro que a culpa é dos famosos hormônios da gravidez ou por desidratação. Lembre-se que, ao sentir sede, você já está desidratado. Para aliviar, além de beber bastante água, tente ficar em um quarto escuro e coloque uma bolsa de água fria ou uma toalha molhada sobre os seus olhos. Se as dores forem persistentes ou muito fortes, procure o seu médico e nunca tome remédio sem autorização. Durante toda a gravidez, a umidade vaginal é aumentada. O muco é transparente ou branco, sem cheiro e não provoca conselho. Aí, tudo bem. Agora, se houver qualquer alteração nesse muco, seja na cor, consistência, odor ou irritabilidade, procure um médico, porque pode haver uma infecção causada por fungos. Outro transtorno causado pela explosão hormonal é que, com o aumento da progesterona, ocorre um relaxamento da válvula estomacal. Isso quer dizer que a azia pode aumentar. Evite ingerir líquidos durante as refeições e faça refeições leves. Se alimentar a cada 3 horas, também é um ótimo aliado para evitar as vazias. Seu corpo vem se alterando e ganhando novas curvas cada semana. Para dormir, caminhar e fazer atividades tão rotineiras, agora existe uma certa dificuldade devido ao peso da barriga, que já começa a dificultar. Você já sentiu as contrações de Braxton Hicks? Elas são contrações indolores, concentradas na parte de cima do útero, podendo ser sentidas nas suas mãos e significam que seu útero está treinando para a hora do parto. A cada semana, elas ficam mais fáceis de identificar, especialmente após praticar exercícios, ao se curvar ou mesmo depois de atividade sexual. E nessa 23ª semana, o que acontece no desenvolvimento do seu bebê? Seu pequeno já está medindo cerca de 20 cm da cabeça ao bumbum ou 28 cm da cabeça aos pés e pesa cerca de 460 gramas. Seu peso poderá aumentar 4 vezes em 4 semanas e com certeza há bastante pele extra para que a gordura se acumule sobre ela. Pois é, a produção de pele está bem acelerada para suportar o ganho de peso e altura, que será bem intenso a partir de agora até o nascimento. Os ossos estão mais fortes a cada dia e o seu bebê pode até sentar-se na sua barriga. Outro benefício é que os ossos da orelha média endureceram e agora ele pode ouvir bem melhor, principalmente os sons graves e já leva inclusive alguns sustinhos. Você poderá sentir os pulinhos quando o cachorro latir, buzinas e alarmes soarem ou qualquer outro som alto e repentino disparar perto de você. É uma ótima fase para começar a conversar com seu bebê, colocar músicas tranquilas e inclusive identificar o som da voz do papai. Ele já pode mover todos os músculos. Prepare-se para mais chutes e danças desse campeão de natação, afinal ele está imerso em cerca de um litro de líquido amniótico. Sentir os movimentos no seu pequeno é um dos melhores sinais de que está correndo tudo bem com ele. Desde a nona semana o pâncreas estava em formação. Agora ele já está todo desenvolvido e possui duas principais funções. Liberar enzimas para a digestão dos alimentos e produzir hormônios para regular os níveis de glicose no corpo. Até o momento era o pâncreas da mamãe que executava essas funções para o bebê. Os olhos do seu bebê começam a se movimentar de forma similar a quando estão sonhando. Porém as suas ilhas ainda não possuem coloração. E com relação a sua alimentação, o que você deve fazer? Para suprir as necessidades de ferro e evitar anemias, incluem sua refeição. O feijão, vegetais com folhas verdes escuras, tais como agrião, escarola, brócolis, espinafre, couve e também as carnes. Porém, para a retenção do ferro, nós também precisamos de vitamina C, que é encontrada em frutas cítricas como laranja, acerola, limão, morango e também em brócolis, couve-flor e tomate. Agora, vamos às dicas para essa semana. Se você é uma mamãe que está preocupada com o parto, em dúvida de qual o melhor para você e seu bebê, ou mesmo não conhece todos os tipos de parto, eu vou te falar agora algumas informações que poderão te ajudar. O parto normal, ele oferece menos risco de infecções, hemorragias ou mesmo de prematuridade do bebê, além da recuperação ser bem mais rápida do que no caso da cesareana. O parto era dolorido na época dos nossos avós, porém hoje existem técnicas para que esse parto normal ocorra sem traumas para a mamãe e para o seu bebê. O parto cesáreo é um procedimento cirúrgico. Ele é indicado quando o bebê é muito grande, está em uma posição inadequada, está em sofrimento fetal ou ocorreu descolamento prévio da placenta. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe logo abaixo nos comentários se você tem alguma dúvida que eu vou te responder. Também te convido a visitar o nosso blog, amagiadamaternidade.com.br porque ele está recheado de muito conteúdo para você. Obrigado por ter acompanhado esse vídeo. Até o fim, eu te aguardo no próximo vídeo. Até lá!